Música Hoje é o pontapé inicial desse projeto magnífico Boleira das Alagoas. Para nós santalusienses é uma honra, um prazer, grande satisfação poder estarmos de primeira envolvidos com esse projeto juntamente com os companheiros de Coqueiro Seco. As melhorias estão vindo através desse projeto. Aqui é o início da realização de um sonho, um sonho das boleiras e um sonho de nós. Essa iniciativa da Embrafa junto com Santa Luzia do Norte e Coqueiro Seco através da nossa prefeita aqui da SEL e nosso prefeito Márcio Lima é iniciativa muito importante para nossos dois municípios. Onde nós também temos o nosso plano de governo, onde nós vamos criar uma cooperativa para que seja mais organizada e mais capacitada em termos das boleiras de Santa Luzia do Norte. Como também na entrada de Santa Luzia do Norte, nós vamos fazer uma entrada onde vamos colocar umas barracas para que sejam divulgados e vendidos os bolos de Santa Luzia do Norte. Enquanto poder público, que temos a obrigação de procurar trazer melhores guias para essas guerreiras, para esses profissionais. seja na questão da institucionalização, seja na questão da estrutura, para que elas possam ir bem mais longe. E através desse trabalho, nós podemos também divulgar o comércio de Santa Luzia do Norte através da prática da fabricação do bolo, da tapioca, do pé de moleque. É que Deus abençoe a todos, que o projeto siga em frente e dê realmente certo. Legenda Adriana Zanotto